O Botafogo segue o seu planejamento para o ano de 2018, que é o campeonato paulista que nos resta. Nós não imaginávamos, trabalhamos todo esse tempo para buscar a classificação na Série C, não foi possível. Agora vamos continuar o planejamento do clube. Tivemos um primeiro semestre muito bom, campeonato paulista, fomos o sexto colocado, atrás dos quatro grandes e da Ponte Preta. Montamos, no que a gente entende, um bom grupo para a disputa da Série C. E, infelizmente, no terço final da competição, o Botafogo não conseguiu mais encontrar seu caminho que veio agora. Eu acho que a desclassificação não se deve a hoje, e sim uma sequência de maus resultados ao longo do campeonato. Bom, futuro do presidente e da diretoria, o nosso mandato é até novembro de 2019. Do treinador, agora nós vamos avaliar com calma, fazer todo o planejamento para a sequência do trabalho. Rogério, isso é muito triste, uma derrota, mas, às vezes, vale a pena disputar novamente uma Série C em 2018. A experiência do ano passado, a experiência desse ano, para disputar uma boa Série C, disputar depois, em 2019, quem sabe, caso consiga o acesso para uma Série B. A gente vê o exemplo aí do ABC, que disputou o ano passado a Série C, esse ano está voltando novamente, uma péssima campanha na Série B. Tem o Goiás, uma equipe forte que está na Série B também. Pode ser que no ano que vem dispute uma Série C? É, na verdade, eu não gostaria de continuar jogando a Série C, não. Gostaria de ter ido o ano passado para a Série B, nos faltou um gol, hoje ficamos aí de fora do mata-mata. Mas, assim, é um campeonato, um campeonato difícil, não. Um campeonato, vejo o Joinville, né? Joinville caiu da A para B, da B para C e ficou no caminho também. Um time de expressão, então, futebol, nós não somos melhores que ninguém, não. Todo mundo trabalha, nós procuramos fazer, o time não era tão ruim assim, tanto é que ficou na liderança, nove partidas em primeiro lugar, ficou quatro partidas sem tomar gol, e agora a gente tem que trabalhar e descobrir o que aconteceu que o Botafogo, em 18 pontos, ganhou só quatro. Gerson, eu vi que há pouco dizia que a Série C é uma competição que é diferente, uma competição diferente de Série A e de Série B, também não se assemelha muito a Paulistão, longe disso, porque o Botafogo tinha que aprender com este campeonato, até mesmo o campeonato passado também. Que lições você tira de dois campeonatos de Série C, sem êxito, mas os dois, chegou muito próximo do objetivo, quais lições você acha que o Botafogo tem que tirar desse campeonato, se talvez ele já começar a pensar em Série C a partir de janeiro, talvez um time mais cascudo, menos técnico, quais as lições que o Botafogo tira dessas competições? Bom, sempre você aprende mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Acho que sim, o planejamento tem que ser feito, até porque o campeonato da A1 tem as suas características, são 12 rodadas, né? Algo muito rápido, requer um tipo de jogador, agora a Série C. A Série C, na formatação atual, em que os clubes não têm receita, têm que se virar para poder disputar o campeonato, o certo é sempre você montar um... Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, você monta uma equipe para uma, duas temporadas. É o que nós fizemos aí desde 2015. Se vocês olharem, pelo menos metade dos jogadores estão aqui desde 2015. Eu acredito que essa é a forma de trabalho, é assim que acontece em todo lugar. Você não consegue dar sequência porque lhe falta a questão financeira, não dá. Eu tenho certeza, se nós estivéssemos com o time que disputamos a Série A1, provavelmente, não dá para garantir, mas nós teríamos classificado. Só não fizemos porque não há dinheiro para conseguir fazer isso, fazer essa conta fechada. Gerson, boa noite. Você está ao lado do Valini, que te acompanha desde o primeiro mandato como vice-presidente. Do Leandro, que também já teve situações como pegar o Botafogo naquele Paulistão e evitar o rebaixamento. E nessa Série C, o Botafogo começou a tropeçar quando você também tinha o apoio de outros botafoguenses, que não são menos botafoguenses ou mais botafoguenses que outros. Só que a gente via um corpo muito grande de diretores cuidando só da parte do futebol. E, coincidentemente ou não, o desempenho do Botafogo começou a cair a partir dessa situação. Isso também, de certa forma, teve alguma influência ou não, esse inchaço na diretoria de futebol? Então, eu não considero que seja inchaço. Eu acho que o Valini, sim, é o meu vice, está comigo desde o começo. O Leandro, o Rocha, fizeram um grande trabalho junto com o Duisteves em 2016, com o Sérgio Imbrandani. Em 2016, conseguimos salvar o Botafogo. Estiveram aqui no Campeonato Paulista da Série A1, como eu já disse, uma ótima campanha. Quer dizer, não desapanderam, não desapanderam a trabalhar no futebol. Estão aqui no dia a dia, nos ajudaram muito. São dois grandes companheiros, tanto o Leandrão quanto o Rocha. E o Luiz Pereira, o Jaumar e o Festus vieram a ganhar. Eu, assim, não vejo que, até pelos afazeres das pessoas, que isso possa representar um inchaço, qualquer coisa nesse sentido. Eles ajudaram, o grupo já estava formado, não podia contratar mais. Então, assim, eles chegaram, o Botafogo ainda teve vitórias aí nesse período, a vitória na Volta Redonda. Enfim, eu acredito que uma coisa não está relacionada à outra, porque se fosse assim, era só ter pedido para eles saírem. Mas não é o caso, não acho que isso seja o que levou. Então, nós temos esse mau desempenho do meio do segundo turno para frente. Gerson, eu sei que você não é o técnico, não é você quem escala o time, mas com a saída do Diego Pituca para o Santos, o Botafogo encontrou um jovem, Murilo, titular. O Botafogo conseguiu bons resultados com o Murilo, Matheus Cancian e também Rodrigo Tizen ali no meio campo. Por que foi desfeito esse time? Por que o Murilo não apareceu mais no time do Botafogo, nem no banco de reservas? Bom, o Murilo jogou em Macaé, ele voltou a jogar em Macaé numa nova formação. Eu acho que isso é uma opção do treinador da época, que depois do jogo do Bogi, se não me engano, optou por substituir o Murilo. Mas ele jogou, jogou contra o Macaé, lá em Macaé, e aí depois dele ser convocado, não são opções dos treinadores, né? Os treinadores acharam que teriam outras opções. E o que eu acho é que nós fomos mudando muito, né, de um jogo para outro, e não conseguimos manter aí o que a gente considera que é o conjunto dos times, né? Gerson, a gente ouviu muitos boatos aí referentes ao jogador Murilo. O que você poderia falar sobre essa situação também? É um jogador que está agradando no elenco do Botafogo? O Murilo é um garoto de 18 anos, gente. Não dá para colocar nas costas do garoto a desclassificação do Botafogo. Ele é um garoto de 18 anos, tem idade para jogar a Taça de São Paulo. Ele foi lançado no time principal, jogou algumas partidas bem e por opção dos treinadores, ele não jogou mais. Ele é jovem, jovem, oscila, mas é um jogador que eu acho que vai ajudar muito o Botafogo nos próximos campeonatos. Gerson, você disse que não via o inchaço de diretores, acho que aquilo que foi formado dentro das pessoas para dirigir o futebol, você acha que não foi nenhum motivo de eliminação e a gente não está querendo dizer que foi. Daqui para frente, o Botafogo segue com essas mesmas pessoas, segue com esse mesmo molde, e também gostaria que você falasse um pouco sobre esse futuro próximo do Botafogo, como é que o Botafogo vai fazer com esses atletas, que tem contratos até, talvez, no final de outubro, comissão técnica, o que o Botafogo pensa daqui para frente em termos de futebol? Mantém tudo como está e como que fica a situação de elenco e comissão técnica? Bom, nós precisávamos ter essa definição para tomarmos as atitudes. Agora nós vamos planejar o clube, é claro que não tem atividade o futebol profissional, são as categorias de base que a gente continua disputando. Agora nós vamos conversar, o Botafogo vai iniciar, vai fazer 99 anos, vai buscar o seu centenário e a gente, de uma forma muito importante, a gente procurou unir o clube, está todo mundo ajudando o clube, agora vamos sentar, vamos analisar com calma e fazer o melhor que seja para o Botafogo. Gersinho, só mais uma para encerrar da minha parte, a gente no dia a dia dos treinamentos, quase que diários, o Leandrão estava aí, o Rocha estava aí, o pessoal Valine estava aí, você estava aí, esses outros diretores, só que eu sentia um pouquinho que faltava ainda nessa comissão, que eu mesmo perguntei para você se estava inchado, um gerente de futebol. Você repensa isso nas suas próximas, nos próximos campeonatos, trazer um gerente para ter um pouquinho mais de liberdade, cuidar um pouquinho mais de situações que às vezes limitam aí o presidente, os diretores a cuidar de situações como essa. Você repensa em trazer um profissional remunerado para cuidar da gerência de futebol do Botafogo? Isso nunca foi descartado no Botafogo, mas tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser ponderado, e nós vamos começar a fazer o planejamento do Botafogo. Nós temos como a pergunta anterior, nós temos aí que definir a situação desses atletas, da comissão técnica, tudo isso nós vamos fazer o planejamento do clube para seguir a sua vida.